Música Há dois anos eu lancei o meu quarto livro, chamado Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Ele traz um diagnóstico dos problemas do Brasil e as soluções que eu proponho com base na experiência que eu acumulei em mais de 40 anos de vida pública. E aí você pode perguntar, mas Ciro, que experiência toda é essa? Ciro foi o mais jovem prefeito de uma capital brasileira e o segundo mais jovem governador que o Brasil já teve. E nos dois cargos conquistou recordes nacionais de aprovação. Depois de ser prefeito e governador, assumi o Ministério da Fazenda do presidente Itamar Franco. O Plano Real estava ameaçando fracassar como tantos planos antes dele. Se realmente fracassasse, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu seria responsabilizado e aí teria que abandonar a vida pública ainda muito jovem. Eu tinha 36 anos na época, mas graças ao trabalho de uma equipe muito competente, nós baixamos a inflação, o Brasil voltou a crescer e as contas do governo tiveram o melhor resultado da história naquele momento. É por isso que hoje, quando eu falo em controlar a inflação, baixar o preço dos combustíveis e dos alimentos, eu sei o que tem que ser feito. Ciro foi também ministro da Integração Nacional e iniciou a maior obra hídrica da nossa história, a transposição do Rio São Francisco. Antes, como governador, ele já tinha realizado outra grande obra, o Canal do Trabalhador, de 90 quilômetros, que salvou Fortaleza de ficar sem água. Eu estou disputando pela quarta vez a presidência do Brasil. Me sinto mais preparado do que nunca, porque você viu, o que eu mais fiz nos últimos 40 anos foi trabalhar para melhorar a vida do nosso povo, a sua vida e a vida da sua família. Enfim, para tornar o Brasil melhor. É esse Brasil que está pedindo para nascer, para se tornar realidade. É por tudo isso que eu humildemente, eu venho pedir o seu apoio. Juntos, nós vamos construir uma grande nação. Juntos, nós vamos construir uma grande nação.